Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, olha a belezura que chegou, chegou, mas uma mercadoria para nós, um unboxing, vamos abrir aqui para vocês, abertura de caixa, a tradução de unboxing, abertura de caixa, então é um vídeo abrindo a caixa e mostrando as miniaturas que veio aqui, é claro que é aqui, nesta bela embalagem, nesta caixa do planeta da Agostini, da coleção da Volkswagen, né, Volkswagen Collection, ó que chique hein, desde já, muito obrigado a todos pelo carinho, comentário e likes, falar em comentários, galera, vou pedir uma força para vocês, assiste lá o nosso último vídeo do Gol, projeto do Gol, galera, eu sei que vocês gostam muito de miniatura, né, e às vezes as pessoas até deixam de assistir outras coisas só por causa das miniaturas, mas meu, vale muito a pena, foi um vídeo muito caprichado, ó, foi o melhor vídeo que eu fiz até agora de edição, de qualidade, tudo, tá muito bacana, nosso amigo Davi contando a história do Gol dele, galera, tá top, dá uma força lá, quem não assistiu, vai lá, assiste esse vídeo, ajuda o canal aí, que tá muito bacana, galera. Neste canal, nós falamos sobre miniaturas e carros, é claro que o conteúdo maior deste canal é de miniatura, mas a gente coloca carros também, né, para de vez em quando ficar um pouco diferente, quebrar um pouco a rotina do canal, e muitas pessoas que assistiram esse vídeo gostaram pra caramba, elogiaram, gostaram do vídeo, é, por ser diferente também, né, não ficar só aquela coisa massacrada, né, massacrada, não, uma coisa maçante, vamos colocar assim, né, só miniatura, miniatura, trazer algo diferente também para vocês, galera, esse canal de entretenimento, então para você curtir, sentar no seu sofá, vamos ver o que o Leandrão postou hoje de vídeo diferente, entendeu? Então, além das miniaturas que são muito legais, tem vídeos de carros aí, encontros de carros, galera, vale a pena assistir, quem não assistiu, dá uma força, vai lá, ajuda a engajamento do canal aí, assistir esse vídeo do Gol, que ficou, galera, ficou muito legal, olha, foi uma mega produção que eu fiz ali, ó, foi o melhor vídeo de produção que eu fiz até agora, muito top mesmo, e aí, fora a história do carro, mostrando o carro, meu, tá muito legal mesmo esse vídeo, por isso que eu insisto para vocês, quem não assistiu, assiste lá, que vale a pena, sério mesmo, galera, é o melhor vídeo do canal em termos de edição, de qualidade, tudo, vale a pena assistir lá, tá bom, meus queridos? Bora lá agora abrir esta caixa, o que será, o que será que chegou para nós aqui, hein, vamos ver o que chegou para nós, sem enrolação, rapaziada, chegou novidades aqui, da coleção da Volkswagen, é, rapaziada, tem muita miniatura ainda para chegar, ai, meu Deus do céu, bastante miniatura para chegar, vamos dar uma olhada aqui, será que tem surpresa dessa vez? Sei não, hein, ó, as últimas duas caixas que veio, tinha surpresa, não é possível que tenha de novo, né, aqui veio, eu não vou mostrar por enquanto para vocês, eu já vi as revistinhas, hum, bacana, hein, muito bacana, tenho três miniaturas, surpresas, surpresas, não, dessa vez, não tem surpresa, vamos para a primeira caixa, ó, já, pegamos aqui uma muito bonita, aí no final do vídeo, eu vou estar fazendo um clipe dessas miniaturas para vocês, tá, galera, bonitinho, hein, mas eu não sei se eu vou ficar com ela, não, acho que a intenção é vender, mas, olha, é uma versão que não tem aqui no Brasil, não, hein, aqui no Brasil, RSI, de 2001, Volkswagen New Beetle, né, olha que legal, galera, é uma versão tunada aí, para a gente vai fazer um vídeo detalhadamente sobre essa miniatura, tá, agora é só vendo o que chegou, vamos por aqui, foi a próxima, hum, hum, ah, esse aqui é legal, esse eu tenho um igual, tá, galera, então provavelmente eu vou vender, vou ficar com esse ou com o outro, mas eu vou estar vendendo, tá, aí eu vou vender lá no Instagram, quem quiser comprar essa miniatura, já fica de olho, que eu vou lançar lá no Instagram, tá, bacana essa aqui, hein, vou estar olhando qual delas que eu vou querer, essa aqui é bem mexicana, viu, galera, bem o Fusca do México mesmo, né, o capô é mais alongado, meio mexicano nessa aqui, eu vou estar olhando em detalhes lá, eu vou estar escolhendo, eu vou vender, é a mesma cor que eu tenho lá, tá, galera, bem parecida a miniatura com essa, só que a que tem lá é dos carros inesquecíveis do Brasil, essa aqui é da coleção da Volkswagen, né, eu vou estar olhando e essa aqui com certeza eu vou vender, porque eu tenho a mesma cor, praticamente a mesma miniatura, eu vou ficar com duas, né, nossa, o que que é isso aqui, meu, esse Fox veio quebrado, eu vou estar tomado, eu acho que tá desparafusado esse negócio aqui, vamos ter que mexer, meu Deus do céu, quando os acrílicos não vem quebrado, a miniatura vem zoada, gente, é engraçado demais, viu, o pessoalzinho ruim assim do planeta de Agostinho, pela madrugada, ó galera, aqui no Brasil é o Fox, né, é o Fox aqui no Brasil, ó, tá levantado, vou ter que mexer nele, arrumar, dessa vez não veio nenhum acrílico quebrado, milagre, milagre, né, mas a miniatura veio desmontada, se tiver com o parafuso de ordem aqui é só encaixar, menos mal, né, não é possível que vocês estão levantados assim, galera, tá todo desmontado por dentro, acho que tá até quebrado os bancos, mas aí a gente cola, a gente arruma, né, isso aqui provavelmente eu vou ficar, mas vai dar um trabalhinho pra arrumar, não sei se eu gravo um vídeo arrumando ela pra vocês, é, eu posso fazer um vídeo, né, gravando, arrumando ela pra vocês, mostrando o que aconteceu com essa bela miniatura, meu Deus do céu, eu sou premiado, fala a verdade, né, quando é uma acrílica, é a miniatura, é cada uma. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas três miniaturas que chegou pra mim, da Volkswagen Collection. Hum! Brincadeiras à partes, essa aqui eu vou estar vendendo, essa eu vou pensar se eu vou vender ou não, eu não gosto muito de miniatura sem tu nada, né, talvez eu venda ela, se eu for vender vai estar no Instagram, ou é, acho que eu vou vender, depois com dinheiro eu compro uma outra, sei lá, deixa eu ver o que eu faço, tá bom eu vou estar anunciando lá no Instagram Leandro onde tá o seu Instagram galera no link abaixo aí descrição do vídeo tem do Instagram tá tem o link lá é só acessar Aproveita acompanha lá nossa página e eu vou estar vendendo essa bela miniatura provavelmente também eu vim da essa e mais a do da Tiguan tá aí quem quiser comprar vai tá lá os preços EA foto aí basta entrar em contato comigo e eu envio para vocês depois do pagamento lá tem que pagar galera abraço com Deus tchau tchau fui e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.